Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal o vídeo vai ser bem rápido, vamos fazer um trabalho monocromático usando apenas uma cor e com estêncil, tá bom? Bem simples, uma arte simples e bonita, pra quem não tem habilidade com tinta nem com estêncil, já sair fazendo uma arte bonita, com ideia pro dia dos namorados, tá bom? Eu tenho aqui, ó, um estêncil com a arte pra dia dos namorados, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar a referência e o contato pra compra do estêncil, tá bom? Eu começo aqui com uma cor preta, pincel pituar número 6, eu tampei aqui, ó, a parte de cima do casal, porque pra não entrar com estêncil onde eu não quero, e vou fazer só essa barrinha de coração aqui por baixo, tá? Com bastante cuidado, pego a tinta no meu pincel pituar e vou preenchendo bem. Aqui, ó, não apareceu bem, tá? O vídeo, eu posicionei a câmera de maneira errada, então, não ficou bem certinho essa faixinha. Aqui no meio, eu medi o meu desenho, o meu tecido ao meio e comecei a fazer esse trabalho do meio pras laterais do tecido, tá bom? Então, por isso, eu mostrei essa marcação lá no meio do meu tecido e vou preenchendo toda essa barrinha aqui, ó, tá? Bem certinho, tampando bem a trama do tecido, tá? Tiro a marcação do estêncil, aqui, ó, como eu disse, não foi filmado bem certinho, eu fazendo essa barrinha com essas fitas em formato de coração, vou fazer aqui novamente, preenchendo bem, usando o mesmo pincel pituar e a cor preta, tá? Porque só vamos usar uma cor. Preencho bem todo o meu desenho com bastante cuidado aqui na emenda do estêncil, que eu reposicionei ele, tá? Preencho bem e assim vou finalizando. O abraço aqui do canal hoje, que eu ainda não mandei, vai pra todas vocês que sempre me acompanham, estão aqui no canal prestigiando o meu trabalho, tá? Então, a todos vocês, um grande abraço, tá? Olha só, gente, preencho bem certinho o desenho aqui, ó, com esse estêncil, retiro o estêncil com todo cuidado, pego o pincel, aqui eu tô usando o pincel número zero, tá? E vou tirando toda a marcação de estêncil, pra dar ideia que é uma fita mesmo que desenhou esses coraçõezinhos, tá? Preencho tudo e olha só como que ficou a nossa barrinha. Agora eu venho, retiro a fita que eu tampei o comecinho ali do casal, posiciono ele, eu vou posicionar, gente, esse casal meio de lado do meu trabalho, tá? Numa das metades do tecido. Com bastante cuidado ali, ó, ele se encaixa perfeitamente aos corações. Mas como aqui eu fiz os corações pra dividir, pra fazer como se fosse uma faixa, né? Pra dar ideias em toalha, não vai se encaixar do lado bem certinho, tá? Então, agora, ó, eu venho preenchendo esse casal. Preencher normalmente, gente, sem nenhum segredo, tá? É só preencher com preto mesmo. Ali embaixo, pra não passar pros coraçõezinhos, eu tomo um pouquinho de cuidado, então eu posso pegar um pincel menor e vou preenchendo esse espaço todo com preto, tá? Preencho bem. Com o pincel pituar, eu não posso levar muita tinta lá no extensio, tá? Então, eu tiro o excesso da tinta do pincel pituar no meu pratinho, tá? E vou com batidinhos. Lembre-se, com o pincel pituar, pra usar extensio, sempre com batidinhos pra não gastar as cerdas do meu pincel, tá? Com isso, ele vai ter mais tempo de durabilidade, tá? Porque o extensio é um acetato, então, se eu ficar com movimento circular, acaba gastando bastante as cerdas do pincel. Por isso, eu sempre prefiro usar o pincel pituar quando eu tô usando extensio com batidinhos, tá? Fiz aqui o casal, agora eu vou usar um outro extensio e eu quero colocar aqui uma frase. Gente, mas pode ser qualquer frase da preferência de vocês que dê certo aqui com o casal, tá? Poderia ser só amor ou carinho, até mesmo gratidão, pra quem tem aqueles extensios de gratidão, fica muito bonito. Vou tampar aqui esses coraçõezinhos que tem aqui nesse outro extensio, porque eu não quero usar ele agora, tá? Quero usar apenas essa frase, eu te amo, tá? Vou preencher aqui da mesma maneira com batidinhos, ponho preto lá no meu pratinho, vou pegando com o pituar número 6 e preencho bem certinho. Mesmo usando o extensio, eu tenho que ter aquele cuidado pra tampar sempre bem a trama do tecido, porque o extensio é uma pintura mais superficial, então, eu preciso, gente, ter esse capricho pra que a tinta penetre bem na trama do tecido. Ó, posso pegar a tinta que fica aqui por cima do extensio, olhar bem certinho onde tá faltando tinta e caprichar, tá? Com o pincel zero, venho tirando a marcação desse extensio, tá? Pra letra ficar bem natural e o trabalho ficar bem legal, tá? Olha, feito isso, bem certinho. Aqui na parte de cima, eu ainda vou usar mais um extensio. Eu ia usar, mas aí, eu achei que ia ficar muita coisa, tá? Pra esse trabalho, muita informação, porque a ideia é fazer numa faixa de toalha. Como eu não tinha toalha aqui, resolvi fazer nesse tecido mesmo, apenas como uma ideia pra vocês, tá? Então, resolvi deixar assim. E o trabalho concluído já vai ficando, olha só, dessa maneira. Uma ideia bem simples, mas eu gosto bastante, tá? Vocês podem usar aí uma cor só, a cor que quiser, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.